Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o Merda em NFL no canal, finalmente! Futebol americano de volta aqui, eu trago o NFL desde o NFL 16 se eu não me engano né, inclusive tem uma série completa aí que é uma das melhores pra mim no canal, eu tenho certeza que muita gente não assistiu, que é a série do Oakland Waders tá? Vou deixar na descrição, eu criei a história do nosso jogador e tal, inclusive cara, é uma das melhores vinhetas que tem no canal é a vinheta dessa série do Oakland Waders, bota aí produção, rapidinho! E eu estou aqui pra começar uma carreira jogador também, com essa nova série aqui do Merda em, que é Face of the Franchise né, que é a cara da franquia, com a tradução livre né, que você vai seguir a história aí, legendada assim como no NBA 2K, de um quarterback tentando chegar na NFL né, então teremos aí vários episódios legendados, eu mesmo vou legendar, vocês sabem, não existe tradução pra esse jogo oficial, então eu mesmo vou legendar, então vai ser muito importante contar com o apoio de vocês, contar com os comentários de quem entende do esporte, que é muito importante pra me ajudar, quem entende do jogo né, quem joga bastante o tempo inteiro sabe também algumas coisas assim, que eu não sei e é importante vocês me ajudarem com os comentários. Então eu espero que vocês gostem aí de uma série de futebol americano, todo mundo que me acompanha no Twitter sabe que eu gosto bastante, hoje eu sou torcedor do Oakland Waders né, por causa daquela série que eu fiz no canal, e eu jogo bastante Madden mesmo quando eu não estou gravando, então vamos começar a nossa carreira aqui no Madden, partiu. Maneiro hein, parece ser treinador, alguma coisa assim, já fazendo a introdução nossa ali no time, estamos aqui, uma cena no banheiro. Ah, finalmente, estava sentindo falta aqui já, de fazer a introdução do nosso jogador né, mudar o rosto, o cabelo e tal, finalmente nós vamos fazer isso aqui no banheiro né, de maneira que eles colocaram tipo uma cena, pra gente fazer essa interação com o nosso personagem, então eu vou criar aqui um jogador, e eu já volto, não sei se vai rolar uma edição, mas eu vou tentar criar aqui, eu vou deixar o rosto na verdade, pra vocês verem como é que vai ficar mais ou menos, e aí o resto de repente eu dou uma avançada aí, pra não demorar muito, certo? Outra coisa que eu esqueci de comentar né, não sei se eu falei já, mas eu vou comentar por cima da história, assim como eu fiz no final da história do NBA 2K20 né, eu acho que vocês gostaram do resultado, então eu vou sempre dar a minha opinião, falar um pouco sobre o que está acontecendo nas cenas por cima da história, certo? Então já volto. Finalizei aqui o rosto né, agora nós temos aqui algumas vozes pra escolher a voz do nosso jogador. Ei, não esqueça de agradecer a sua mãe, nunca esqueça de agradecer a sua mãe. Você pode me dizer onde você vai ser a sua mãe? Na verdade, é por isso que eu estou escondendo aqui. Bom, eu sei que você vai fazer a sua própria escolha, e se você precisar de qualquer advogado, eu sempre estou aqui. Ok, legal. Uh, obrigado, cara. Sim, qualquer momento, na verdade, eu estou me conhecendo para entrar com você. Olá? Olá? O cara do vaso, mano, falando com o nosso jogador. O que vai ser? Ok, ok. Ah, maneiro, mano. Agora nós temos aqui uns bonés, né, das universidades, pra gente escolher por qual universidade nós jogaremos. Bom, eu conheço muito pouco do college do futebol americano, diferente do college do basquete, que eu conheço bastante, eu assisto bastante. Do futebol americano eu conheço pouco. Eu sei que Cleanson é muito forte, a maioria aqui é muito forte, né, que tem muita tradição no futebol americano universitário. Mas eu vou de Miami, cara, porque tem as melhores cores pra mim, dentre todas essas aqui, pra ser sincero. O Florida também não está muito atrás, não. Mas eu vou de Miami, cara. Eu não sei por que não tem muitos times com essas cores, né. Laranja com verde, eu acho que fica muito diferenciado, cara. Acho bem bonito. Vambora. Quatro anos depois, né. E num salto aí na nossa história, então. Vamos ver o que vai. Com esse time's star-starting quarterback out, eles estão se tornando a criança que nunca tomou a snap na universidade. Não um. Olha, o seu plano de jogo não é complicado. Descubra, scan a campo, e põe para Isaias. Isso é o que eles conseguem para o colégio do playoff, e isso é o que vai manter eles no game. Descubra, scan, e põe. Nós não sabemos que o novo dia vai fazer essas coisas. Você acha que é um pouco difícil, né? Quatro anos atrás, ele foi um cinco-star recruit. Eles têm uma expectativa de isso, né? Nossa, mano, já tá falando ali que... Aí é tenso, como esperando um tempão pela oportunidade. Assim como lá no NBA 2K, nós teremos problemas com o técnico aqui, pelo visto, né, que trouxe outro jogador para a nossa posição depois de todo esse tempo. Se você é o técnico, como você deixa o cinco-star talento waste a way na mesa por tão tempo? Não, não, não. A melhor pergunta é se você é um técnico, cinco-star recruit, por que você está com um técnico que não tem um técnico que não tem um técnico? Porque ele tem algo que tem para provar. Para quem? Para o técnico do técnico, mano? Pô, mano, eu achei bem maneiro o clima que está rolando aqui. A EA sabe fazer isso, né, cara? Mesmo com todos os problemas que a EA tem, a gente sabe, mas eles conseguem fazer umas cenas bem legais, né? Deixa a gente bem por dentro, assim, do que está acontecendo. Não sei como acontece no FIFA, né? Que aconteceu por muito tempo lá na série do FIFA, aqui também. Olha aí, cara, o ônibus sujo ali de neve e tal, chegando no estádio. Cara, eu achei bem maneiro, cara. Bem envolvente. Estamos chegando aqui para jogar, então, nos playoffs, né, do college aqui. Ah, tá, para informar contra quem nós vamos jogar. Então, nós podemos escolher o nosso adversário, isso aqui. É interessante. O de Texas. Cara, eu tinha esquecido completamente esse detalhe, cara, de indicar o nome. Eu estava realmente achando que a gente ia ter um nome, assim, sei lá, genérico, né? Mas eu vou botar o nome que eu sempre boto aqui no Madden, que é o J. Júnior mesmo, Double J. Ok, 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 eu vou te recordar. Ok. Como eu escreverei meu estilo de jogo? Improvisador, general, scramble, strong arm Improvisador, né? Prospero no caos, essa é a frase Como os computadores me definem? Líder, intenso, jogador de time Intenso Você sabe que na escola, jogador de time de tempo Fim muito intensa Intense, ok Yo, Taylor Hey, can I borrow for a second? Oh, yeah Wait, hold up You're a Heisman voter, right? Hey, I'm coming for that award next year Look out for me Oh, I will Okay Alright, listen You ready, right? Yeah, man Yeah Because winning the national championship means everything to me Alright, I made a promise to my brother And since I can't throw the ball to myself We need to be on the same page, you feel me? I got you, man Got you Alright Já tomamos uma enquadrada ali do jogador do time, né? Vamos ver o que que rola Olha as cores, mano Tá aí de Miami, né? Mano, é muito diferenciado essas cores do Miami, cara Eu sigo algumas páginas Ah, cara Chegamos aqui num pequeno treino, hein? Isso aqui provavelmente vai apresentar o jogo pra quem não conhece, né? Como eu já conheço Já jogo aí o Madden, sei lá Já tem uns 5 anos Isso aqui ele vai apresentar as rotas, né? Pra você ficar ligado nas rotas ali Pra ficar ligado nos tipos de passe que você pode dar, né? Um passe mais alto, arrasante, né? Um passe mais no fundo Com as botões apertar e tal Então isso aqui é mesmo pra quem não conhece muito o jogo Então eu vou dar uma avançada Tá falando do Miami, né, cara? Eu sigo umas páginas no Instagram do Miami Essas roupas, assim, tal Roupas diferenciadas não só do Miami De outras universidades também de Oregon De, sei lá, do próprio Texas, sabe? Da Flórida Enfim, eu sigo algumas páginas que tem Que postam, que cobrem esses jogos Assim eu curto bastante o estilo de roupa Então eu dei uma avançada aqui E eu vou deixar só o finalzinho aqui pra vocês verem Como é que vai funcionar os passes, ó Ele mostra aqui o passe mais alto Ó Mais pendurado, né? Aquele chão Agora, ó Um low pass Que é um passe mais curto, né? Mais no chão Pra fugir... Ah, apertei errado Apertei botão errado Calma, vamos fazer de novo E é um passe mais curto pra fugir da interceptação Que é o LT No caso aqui, o R2, né? L2, no caso Ó, esse aqui é o Scramble, né? Não sei se é assim que producir Acredito que é Que é aquela corrida pra fora do pocket, né? Esse é mais ou menos o estilo do nosso jogador, né? Ih, rapaz Concordar com o treinador, concordar com a Isaia Concordar com o treinador É, mano, mas eu tenho que ficar do lado do treinador, mano Se... Porra, é o cara que eu tenho que confiar Pois é Será que estamos fazendo uma coisa certa? Eu tenho que confiar no treinador, né? E o cara tem que confiar em mim, né? Sendo eu o quarterback aqui do time Eu não vou seguir uma ordem dele, né, velho? Ó, então vamos aí jogar a semifinal Do colégio de futebol, né? Semifinal aí Do futebol americano universitário Estamos no estádio do Dallas, né? Se eu não me engano Olha aí as cores que eu falei, velho Vem de polo aranja, né, cara? Fica bem legal Por que que não tem muitos times com essas cores, hein? Ei, cara, não escute os críticos Você tem todo o talento no mundo Só vai lá e põe no show Vambora Tá tudo pronto, tudo pronto Vamos jogar? Será que vai vir o jogo agora? Vem Vem jogo! Miami vs Texas Vamos começar aqui, então Chutando a bola, fazendo kick-off, né? E eles vão começar com a primeira posse Da partida Eu não sei como é que vai ser a edição Mas eu vou jogar aqui o jogo completo, né? Vamos ver Tá feito então o kick-off Bola pro alto Valendo aqui o jogo da semifinal, né? Do college football Primeira pra 10 aqui de Texas Jogando na defesa Passe curto Ah, meu Deus do céu Errei o teco Errei o teco E aí é touchdown pro Texas Eu não joguei o Madden ainda Eu entrei direto aqui na carreira Tentar me acostumar Ah, olha A conexão vai ser touchdown Touchdown Texas 7x0 aí Na primeira posse, cara Na primeira posse do Texas Touchdown já pra eles Como eu falei, cara Eu tô há algum tempo sem jogar o Madden Então Acho que foi um erro meu, hein? Vim direto pra esse modo aqui Que já tá valendo, né? Então eu tô controlando todo mundo Eu tô controlando, inclusive, aqui O cara que tá retornando Não só o meu jogador, né? Eu acho que isso vai facilitar um pouquinho Vambora Jogando a corrida aqui com o Larsen É a primeira pra 10 Olha, a corrida é boa A corrida é boa do Larsen Foi pelo ali Aperta Aperta do meio campo, né? Tá bom, correu bastante Já vi que a corrida com o Larsen Tá muito boa E eu vou insistir um pouco Nesse tipo de jogada Vamos ver Conexão feita aqui Com o Bowel Olha, foste down Miami Belo passe Belo passe do Double J Estamos aqui já na zona Na hot zone, né? Olha, saindo do pocket Na corrida dele Touchdown Miami Nos pés do Jota Júnior Double J aí É o estilo do jogo dele Jogo empatado Acho que agora Eu já tô mais acostumado Com o Magic Ai, meu Deus Eu errei mais um tackle, mano A defesa que ainda Eu tenho que ajustar Tá acabando aqui já o primeiro tempo Primeiro quarto Ó, sacado 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 Seca importante Fazendo aí Obrigando o Texas A chutar Um field goal Eles tavam progredindo muito bem no campo E a gente conseguiu parar, né? Vambora Segunda pra oito Segunda pra oito aqui Nos comunos do quarterback Saiu um pouco do pocket Pisou Quebrou dois tecos Vai embora Vai embora Sai pela lateral Evitando ali O fumble Terceira pra dois Lembrar aqui que o menino Double J aqui Sacada Agora não tem como Era uma terceira pra dois Agora virou uma quarta pra onze Jogando na defesa novamente Controlando o Storm aqui Olha Sacado Fumble Fumble Opa Touchdown Miami Depois do fumble Ali pra cima No ataque 14 a 10 A gente não tá jogando muito bem Eu consegui já Me acostumar já com os comandos aqui De volta ao futebol Mas ele Nossa senhora Que conexão Vou começar a falar, né? Só vou começar a elogiar Vamos ver se a gente evita Esse touchdown aqui É importante E já estão já Opa Bela Bela pancada Não deu pra evitar O futebol Mas tá bom Vamos ver se eles vão acertar Tem isso também, né? Mas a CPU dificilmente Raramente erra no futebol, né? Bem difícil Half time Então Um jogo 14 a 13 Um belo jogo até aqui O que eu achei no primeiro tempo Ficar com crédito Ou falar do time, né? Meio que fui dar uma moral pro time ali E o treinador falou que Eu que sou o líder, né? E tal Tenho que abrir os olhos Cara, mas eu sei que eu sou Só dei uma Levantada de moral no time Tá aí o Isaiah Street, né? O cara que falou com a gente lá no começo É, deve ter confiado mais É, me defender ou deixar pra lá Me defender É, agora ele teve que se render, né? Mais uma vez Mostrando valor em campo Então vamos Vamos retornar aqui pro começo No terceiro quarto, né? Depois do intervalo Olha o retorno Não dá Muita gente Muita gente Então vamos embora Tentar mais uma jogada de passe aqui Passe curtinho Muito bem Perfeito Quebrou o tackle Fush down E muito mais pra Miami Lugada boa aqui Muitos receptores Em campo Tem que sair aqui do pocket Tem que correr Tem que correr Vou ter que correr Proteja a culpa Pelo amor de Deus Proteja a culpa Tá bom Fush down nos pés dele Esse é o estilo de jogo que eu escolhi É um jogador que vai sair mais Improvisador Que vai sair do pocket Vai dar passe também Mas vai meio que sair também Pra ganhar as arras com as pernas Se necessário Ó o passe no fundo Mostrando que ele também tem O passe, né? Acho que pra série de youtuber É importante Ter um pouco Um pouco dos dois, né, cara? Aí você tem um pouco De entretenimento a mais Ó Quebrou o tackle Foi embora Foi embora Nossa senhora Nossa senhora Isso vai ser um perigo na carreira, cara Tem que parar com isso aí Eu sei que tem muita gente falando Ah, dá carrinho Se protege Eu sei, rapaziada Calma Eu sei disso Olha, olha Olha, olha Lassen Touchdown Miami Nos pés dele Que corrida maravilhosa 21 a 3 e Texas A defesa já está no ataque Acho que é no B lá Mas pelo menos nós evitamos o touchdown, né? Com 1 minuto e 50 ainda Pra acabar o jogo Feito 24 a 21, hein? Vamos embora Complicou pra nós aqui A gente vai ter que avançar O mais rápido possível Sai aqui do pocket aqui Pisa Vou lá Vou lá dentro Vou lá dentro Protege animal Sai aqui pro lado Nossa senhora Vamos embora Uma terceira pra 4 A gente vai ter que arriscar aqui No triângulo Que curtinho Que passe maravilhoso Fosh Down Miami Belo passe Vambora, vambora Agora a gente vai ter uma corrida com o Lassen A corrida com ele Quebrou o Teco E foi embora Foi embora o Lassen Ai, não, 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 não Apertei Ai, meu Deus do céu Tô muito desacostumado Era pra fazer o giro, né, cara? Mas tá bom, tá bom Primeira pra gol Vamos aqui de cara já pra endzone Vamos pontuar Lassen Lassen Touchdown Miami 30 segundos que os caras tem, mano É muito tempo É muito tempo Aconteceu uma merda Vambora Pincada nele Opa 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 Fable Fable no retorno ali Face mask Beleza, é pra nós É pra nós Bom, agora a gente já queimou todos os tempos pedidos do Texas Vamos chutar um fio de gol aqui pra acabar o jogo Temos 4 segundos no relógio Temos 4 segundos no relógio Vamos ver o que eles vão fazer Eles vão tentar aquela jogada milagrosa Bom Botei a marcação lá no fundo Vamos ver o que rola Pressão Jogou pro alto Muita gente da defesa Ah, não, não, não Não, não Meu Deus do céu Caralho, os caras quase pontuaram, velho Eu pôr muito pouco agora, mano Que jogo maluco Viramos aí no final 31 a 24 Que jogo foda, né, mano Pra dar aquela animada já Olha aí, falando com o treinador Já deu aquela levantada de ânimo aqui Começamos muito bem a carreira Eu estou muito orgulho de você Obrigado, senhor Pelo menos o treinador foi bastante sincero, né Yeah, baby, we going to the chip One more game, baby We got this, baby Oh, yeah Football's my life, man But you gotta stay grounded And what's important So I got a little surprise for you Isaiah Ha-ha Em Looking good, Emily Ooh, and I'm loving this hat Thank you Oh, absolutely Is that magenta? Fuchsia? What color is that? Ha-ha Okay Hey, I bet he would probably be good at, uh, off the board, huh? Yeah Emily has the best games Okay If you were a unicorn Would you want its main to be purple or pink? Se tivesse unicórnio, seria rosa ou roxo? Rosa ou roxo? Acho que roxo, né? Well, these are both tough, but good options I think I'm gonna have to go with purple 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 Ha-ha Ha-ha What? No, look You see, look You don't pick from the options given All right? The game is in the name Off the board Nah, let's play Ha-ha Okay, look If I had a unicorn I'd have a mane that matches its horn Silver Mm-hmm I'd go with Onyx On-Oyx Okay I told you she's a pro Hey, how are you? Todd Atwood I'm Emily's dad Hi Can I talk to you for a second? She's Too shy to ask But Emily wanted to know if you could do something for her In the national championship game Yeah, of course Anything She wanted you to throw three touchdowns Three? I thought I said four Four touchdowns? Oh Is that okay? Man, a menina quer quatro touchdowns Claro, claro Yeah, but How can you turn down this face? Look at that But I'll see what I can do Yes Don't worry You'll do it Thank you Thank you very much It's good to see you again It was nice to meet you, Emily You too All right Well Well I'm going to stop here I'm going to pause here But this first episode With the player What you thought I hope you liked it If you liked it Don't forget to make that avaliação Manda for your friend That's what you like That's what I'm sure That's what you'll enjoy That's what I'm sure Until next morning Bye See you Bye That's it Bye Tchau.